Meu Deus do céu, homem, mas que trabalho que deu pra fazer o transporte dessa colheitadeira, hein? Cê tá doido, hein? Cara, cê tá doido, Renan. Rendeu um episódio inteiro, cara. Foi uma trabalheira, inclusive, a galerinha que perdeu, mano. É só olhar nas felizes que vai conseguir ver. E, mano, bora meter fiche nesse trampo, então, pra descarregar essa colheitadeira? Bora, bora, mano. Olha o seguinte. Você vai ter que soltar a barra de corte lá pra mim, homem. Pra fazer aquele esqueminha lá. Cara, positivo, hein, mano? Cê já deve ter visto, Renan, que eu coloquei um empregado ali pra colher, né? Foi o doutor Jubis Cláudio dessa vez, Renan. Coloquei o Jubis Cláudio pra colher ali. E vou lá buscar a bazuca, cara. Por isso que eu coloquei ele. Ah, beleza. O doutor Jubis Cláudio, então, tá marcando presença hoje, então. É? Pô, eu tava conversando com ele ali, Renan. Eu falei ali de Jubis Cláudio, o bicho ficou bravo, velho. Falou, não, trabalha na roça, mas na roça eu sou doutor. Então, cê chama eu de doutor Jubis Cláudio. Então, tá, né? Tá podendo. Então, vambora. Mas, doutor, rapaz, doutor, como assim, homem? Doutor Jubis Cláudio, vai vendo, mano. E, cara, eu acho que vai ter que ficar de olho nessa colheita dele e colocar ela pro lado de cima, mano, pra não fazer cagada. Eu vou fazer isso antes. Aí, se tu quiser... Não sei, mano. De que jeito que tu vai colher, Renan? Mano, eu não sei, não. Por enquanto, eu não tenho a mínima ideia, homem. Cara, eu acho que seria legal pra fazer um rasgão lá pra cima. Mas, como o caminhão tá aí, eu não sei se você vai conseguir passar, velho. Não, mas... Cê não sabe o que eu vou fazer, homem. Eu vou pôr o caminhão ali. Eu vou tirar ele agora. Vou tirar ele do meio do caminho. Não pode deixar ali, né, mano? No meio do caminho aqui, atrapalhando. É, vamos fazer o seguinte, então. Já que cê vai tirar o caminhão e vai colocar ele... Coloca ele nesse cantinho aqui do campo, ó. Não precisa nem colocar na estrada pra não atrapalhar. Então, depois que eu coloco o empregado pra colher na parte de cima aqui? Coloco sim, mano. Pode deixar. Positivo. Vou desligar a colheitadeira. Vou dar um tab lá no veículo e vou levar o BHzão lá pra fazenda, rapaziada. Na verdade, tipo, o campo, né? Porque na fazenda ele já tá. Cara, eu queria ver se eu ponhava ele ali dentro daquele local ali, mano. Será que a gente consegue, mano? Mano... Não sei, galera. Tem um localzinho aí que eu acho que consegue. Rapaziada, vocês que estão assistindo o vídeo até aí, velho, então deixa aquele likezão pra nós se você estiver gostando e bora pra mais um serviço na fazenda, mano. E a coisa tá top, hein, Renan? Hoje a coisa tá chique. Tá chique demais, mano. Vamos ver, vamos ver, galera. Tem que tomar cuidado ali também com a cerca, né? E aí, cara? Nossa, aquela cerca ali... Eu vou pegar aquele caminho que vai pela direita, viu, Renan? Eu acho que com o trator eu consigo passar de boa e vou chegar aí bem mais rápido, cara. Então hoje nada de enrolação, hominho. Vamos trabalhar. Não, eu tô manobrando a prancha aqui, hominho, porque é bem complicado. Você tá ligado, né? Firme forte, tô ligado, mano. Dá mais com essas colheitadeiras aí, imagino, cara. Aí, hominho, conseguimos. Conseguiu? Deixa ela bem no cantinho aqui, ó. Aí, ó. Vamos deixar ela aqui no cantinho. Acho que não atrapalha ninguém, não. E vamos fazer o quê, galera? Vamos pegar aqui a serra e zona. Vamos pôr ela lá pra cima, lá. Vamos ativar o funcionário, o Jubus Crayson aí. O Jubus Crayson. Será que vai que o Stene falou lá que eu não me lembro mais? Pior que nem eu lembro. Mas tá bom. Eu acho que é o doutor Jubus Crayson, né? É, deixa eu tirar a nossa volta aqui, né, mano? Porque não tem nem como passar aqui, hominho. Na verdade, né, não? É tão grande quebra na forma. Sim, na verdade, eu acho que é bom que tu colocou o empregado na parte de baixo aí. Ou nem colocar o empregado não, nem precisa. Acho que eu já tô chegando aí já também. É só tu pegar a colheitadeira tu e fazer um cortão lá pra cima. Pode ser, então, mano. Você fala um corte no meio lá ou subcolhendo? Cara, vai da tua vontade, mano. Mas se eu fosse tu fazer um corte no meio, né? Parece que o ponto de travessada ele é maior. Não sei. Mas e a manobra? Como é que fica? Vai ficar passando toda hora dentro do campo do vídeo. Ajuda também. Se tu quiser fazer a ponta, ajudaria. Aqui é um dos dois. Vou fazer isso, então, mano. Positangue, então. Aí, ó. Começando a filetinha da cevada daquele jeito. Fazer um corte aqui, mano. Que ele já dá pra manobrar tranquilamente aqui, viu? Mano, positivo, mano. Eu tô chegando aqui na segunda ponte já, Renan. E acredito que eu já vou conseguir pegar a colheitadeira e já meter ficha, mano. Eu não vou chamar o empregado, não, velho. Empregado só faz caquinha. E esse doutor jubisclês tá muito enjoado, você não acha, Renan? Doutor jubisclado? Também tô achando, viu, rapaz? Ele não quer trabalhar, não, rapaziada. Ultimamente ele aposentou, né? Só tá na mordomia agora. Não quer nem saber de trabalhar mais com maquinário, né? Sim, mano. E se não chamar de doutor e ficar bravo, velho. Não sei o que é isso, mano. E que tipo, né, mano? É, pois é, mano. Pois é. Ó, começamos aqui, rapaziada. Tão quase com 17% já da capacidade na colheitadeira. E vambora, mano. Firme e forte aqui na colheita. Ô, Micevada é uma cultura que linde demais, Renan. Uma cultura muito bacana de mexer. Inclusive, vamos torcer pra que sobre bastante pra gente poder tratar dos animais nossos, né? Com certeza, viu, mano? Bacana. Aí, ó. Mano, tá ficando umas falinhas, mano. Mas não é questão daquele negócio lá, né? A barra de corte é muito grande, né, mano? Eu vou desligar o farol da Scania aqui, né, rapaziada? Porque a bateria da Scania é grande, mas também não é de infinito, né? Porque o Renan esqueceu, ó, desligado aqui. Na verdade, ligado. Estou desligado? Tá, tranquilo, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar essa falha aqui pra não deixar a falha aqui, galera. Aí, assim a gente consegue. Renan, o Morion já tá batendo no Mickey, homem. Já enfiou na minha frente? Mas de novo, homem. É, ué. Desse jeito não tem jeito. Esse Morion que fica batendo na gente já basta os carros, né, Renan? Pô, aí não tem como, né? Abaço, se ela quer levar também a ponte aquela hora lá, agora, quer levar o Morion aí, rapaz. Deixa aí, ó. Como é que chama o negócio? A ponte? Não, de cá. O que você falou? O Morion. Você não falou Morion? Não, eu conheço como Morion. Não, ué? Morion. Ah, sei lá, sei lá. Tudo bem. Eu sei lá se faladeado aí. Você chama isso aqui do que, Renan? Faladeado, doido. Esses, tipo assim, esses negócios que ficam na cerca. Não, tudo bem. Aquele, a parte de madeira pra você é o quê? Eu acho que é palanque. Palanque? Isso. Palanque pra mim é aqueles negócios que parecem uma plataforma pra você pescar peixe, velho. Um palanque na água. Não, não, não. Aí, não, mano. É que cada local tem um lugar, um nome específico, né, mano? Entendeu, velho? Eu conheço aquele ali como Morion. Mas tá bom. Importante é o que importa. E ele empiou na minha frente e eu tenho prova disso. Ele empiou na minha frente. Nossa, tô colhendo com a roda ainda. Volta dois. Vamos pegar e fazer aqui. Renamear isso aqui. Estão configurando o GPS. Fazer um negócio da hora aqui. Volta dois. Sete. Eu acho que é noventa graus, se eu não tô enganado. Mano, eu acho que você conseguiria colher aquela mesma rota, mano. O talaço aqui, você ia colher um pouquinho atravessado pra cima, assim. Vamos ver se vai funcionar, galera. Noventa graus. Vamos embora, filho. Vamos abrir o talhão aqui e ir embora. Tá doido, Amir? Aí sim, mano. Agora os homens estão ficando trabalhador. E eu quero ver a rapaziada falar que não tá, né, Renan? Porque tá louco, velho. Olha o tanto de serviço na fazenda. Tem muito, hein? Olha aí. Tá abrindo o talhão aqui no meio, homem. Bacana. Esse pensar de bom, homem. Eu já descarreguei uma colheitadeira aqui, na verdade. Na verdade, descarregar uma colheitadeira não seria o certo, né? Descarreguei um tanque de grão aqui. Mas, já, homem, fechou, serve. Sim, mano, louco, mano. Servado é rende demais, velho. Pô, aqui tá 41%, hein? Top demais, Renan. Daqui a pouco, mano, eu sei que a gente vai ter que buscar também a Scania, cara, com a Julieta. Sim, vai ter que buscar, mano. Porque a gente vai precisar transportar o crão, né? Sim, vamos trazer tudo, cara. Mano, eu acho que a gente deveria, Renan, mandar uma mensagem lá no Zap Zap da Carol. Eu acho que você vai conseguir falar com ela melhor que nós, né? Melhor que eu. Ela vim que ajudar nós a trazer esses caminhões pra cá, oi? Pode deixar, homem. Eu falo pra ela lá. Aí vai ficar top, hein? Eu chamo ela. Carolzinha fugiu de nós, porque desse jeito não tem jeito. Só porque tinha que arrumar a CR. Ah, na verdade, a TC. Né? Estragou a TC, aí, por Deus, eu tenho que pegar meu cinto de volta que tá lá, hein? É, mano, a Carol estragou a TC e sumiu, rapaziada. Não tem que trabalhar, mãe, não. Mas vai onde que esses caras não serão nessas horas, né, mano? Pô, desse jeito não dá, hein? Mas vai onde, desse jeito? Ah, inclusive, ó, eu vou beber uma água aqui, ó. Peço desculpa a vocês aí, mas minha garganta ainda tá daquele jeito, mano. Pô, Minho, tá fazendo um calorzão, cara. E o tanto que a gente tá falando, eu acho que é normal ter que beber uma aguazinha, você não acha? A garganta fica seca, rapaziada. Tá louco? Nesse último vídeo, mano. Nesse último vídeo que eu tava falando, lembra, mano, que eu ia beber água e eu não bebia, rapaziada. Ah, esqueceu? O homem tá esquecendo tudo? Eu esqueci. Eu esqueci. Tô virando o véi caduco igual o Style, galera. É, rapaziada, a idade vai chegando, vai vendo, ó. Véi caduco de 24 anos, né? Daí, tinha que ser esse número ainda, mas tá bom, vambora. Não, eu não tenho essa idade, mas o Style já não pode falar nada, né? Ah, eu tô falando de mim mesmo, mas pode ficar sossegado, Renan, que um dia você vai chegar que você não passou ainda não, viu? Ainda não passou nessa fase. É, mano, falta quatro anos ainda pra eu pegar o número 24, viu? Ô, Renan, o que que o povo fala mesmo que o 24 é a idade do, como que fala, do teste? Eu não lembro como é que fala, rapaziada, Renan. Do bombe? Eu não sei, não, é a idade que você vai ser, tipo, testado, só que tem uma palavra certa que eu esqueci o nome, véi. Não sei, não, mano. Eu esqueci, mano. Eu não sei, eu esqueci, mano. Eu não sei, eu esqueci, mano. É o Naoki que fala, véi. Eu esqueci o nome, depois nem vai perguntar pra ele, mas eu sei que tem gente que vai saber, mano. Eu não sei, não, mano. Eu não tava tomando por fora isso aí, mas a criança tá quase cheia com a letaneira também, mano. É que, tipo assim, ô, Renan, quando você tem 24, você vai ser testado, sabe? Sabe? Entendeu? Ah, meu Deus do céu. Deixa que eu saí, já entendi agora. Ô, louco, mano. Desse jeito não tem jeito. Agora não me entendeu, véi. Mas, mano, tá bacana a colheita, véi. Tô curtindo demais. Deixa esse negócio da idade da... Ah, idade da decisão, Renan. Lembrei, chama idade da decisão. Ah, entendi. Idade da decisão. Isso, mano. Oi, decisão disso, viu? Porque, olha, vou te contar. Desse jeito não tem jeito. Não, vou ser bem sincero pra você, mano. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô aqui mesmo. Ah, vamos ficar desse jeito mesmo. Deixa esse negócio pra lá, né, Renan? E vamos voltar no assunto da colheita aqui, né? Porque a colheita aqui tá top. Esses assuntos aí de... De bolóia não é comigo, não, mano. Bolóia. É de bolóia. Eu tava tão prestando atenção na conversa sua que tava até colhendo com a roda aqui, homem. Mas vai onde? É, e eu tentei pegar tudo aqui. A colheita aqui ainda ficou umas falinhas. A barra de corda não deu conta de pegar o restinho, não, mano. Eu tenho que voltar pra consertar. Vamos lá pegar a bazuca, mano. Tem que pegar a bazuca lá porque não tem como, mano. Já encheu lá e tem que bazucar, homem. Antes você deixou a bazuca aqui. Homem, a bazuca tá perto da minha colheita dele, Renan. Tá uma barueira aqui de fundo que eu vou te falar pra você, homem. Eu vou tá fazendo anarchy. Pessoal, se aparecer um barulho pra vocês aí, vocês me perdoem. Não vai aparecer não, velho, depois daquele programa lá, rapaziada. Mas aí, deixa aí, tinha o que é jeito pra vocês saberem. Se aparecer, se não aparecer, top. Eu acho que não vai aparecer não, mano. Porque aqui pra mim não tá parecendo nada. Tá top. Então tá top, especial de bom, velho. Daquele estilo que a gente curte, hein, mano. Aí, vambora, BHZone. Daquele jeito sofrendo na ninja, como sempre, né. Coitadinho do BH da Carol, hein. Tá sofrendo, hein. Top demais, BHZone. Eu vou te falar pra você, homem. Desde o primeiro dia que a gente pegou ele, Renan. Mas aí, tá judiando do tratorzinho, mano. É, lógico que a Carol não usa. Ele nem usa, né. Ô, mas eu falo tratorzinho. Mas tratorzinho, como, né, velho? Um trator de 180 cv desse tamanho aí, homem. O baita de um trator, velho. É. Não, a mistura de volta com o John Deere, né, mano. Vocês entenderam, cara. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô com uma câmera aqui? É, por que eu tô numa câmera aqui. Não, para não, para não. Tem um negocinho ali. Eita, nós. Ó, galera. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Ó, dá uma olhadinha no paralama dele. Quer ver? Deixa eu tirar esse depresso aqui. Mas olha aqui, ó. Tem um logo do John Deere na válter, mas vai onde? Isso aí. Eu acho que o trator vem sem o paralama, né. Porque tem uns veículos que vem sem, está ligado, de concessionária. Ou perderam por aí. Aí os caras foram lá no ferro velho e acham o John Deere que pegou fogo, mas sobrou o paralama. Aí foi e pegou, né? O paralama dele. É, mas não tem como ficar inteiro esse paralama, não. É meio de prático. Tem sim, Renan. Porque quando tá pegando fogo, a pessoa vai e tenta arrancar alguma peça. De certo arrancar, né? Vai saber. Aí eu já não sei, mano. Eu preferia deixar quieto sair, porque quando você se cita no nome de John Deere, você sabe o que a galerinha faz, né? Vou deixar quieto sair. Complicado, viu, mano? Faz o plantio, tá? O plantio? Faz a coleta, tá top. Não, é isso que importa, mano. Pô, mas desse jeito não tem jeito, galera. Tem que tomar carteira não, galera. Não tem como não. Mas, galera, é o seguinte. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um gameplay. Não esqueça de deixar aquele likezão pra nós. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!